Policiais e bombeiros militares se reuniram na manhã de hoje para avaliar e discutir as medidas acordadas com o governo do estado no mês de janeiro. Os 25 itens que ficaram definidos e acordados entre PMs e governo foram expostos e discutidos hoje em assembleia, na sede da Associação dos Subtenentes e Sargentos, Policiais Militares e Bombeiros Militares do RN. Deste termo que foi pactuado no dia 10 de janeiro, 25 itens que foram pactuados com o governo, 6 deles estavam realmente sendo descumpridos. De modo que no dia 6 o governo do estado chamou as associações representativas, houve uma reunião e desses 6 itens, 5 foram dados encaminhamento. As promoções de dezembro serão efetivadas amanhã, na sexta-feira, o pagamento dos níveis e dos promovidos em agosto serão efetivados agora na folha de fevereiro continua indefinido aí a questão do 13º. O subtenente Eliabe Marques afirma que a expectativa é de que os policiais permaneçam normalmente nas ruas no período do carnaval, oferecendo mais segurança para a população. É uma decisão da plenária da categoria, mas nós acreditamos que caminha para isso. Diante do que foi apresentado, diante das medidas que estão sendo tomadas para o cumprimento do que estava pendente, nós acreditamos ser razoável e acreditamos que os policiais vão estar sim nas ruas, mesmo diante das situações adversas, infelizmente não dá para confiar no governo, lamentavelmente. Como falei, nós estamos submetendo esse sacrifício em respeito à população, acredito que os policiais estarão sim nas ruas para defender a população como ela merece ter direito.